Bom dia, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre Meteor, um pouco da introdução sobre o framework. Quem já me viu aqui no DevSantos passado, eu até falei de Meteor também, uma introdução, só que vai ser uma introdução diferente porque naquela época o Meteor era a versão beta, tinha várias coisas ainda que a gente estava para definir e agora tem muita coisa legal aqui para mostrar. Então vai ser uma introdução assim, complementar. No final aqui vai ter um joguinho para mostrar para vocês um case aqui, bem legal. Eu já testei ele com 40 pessoas funcionando, roteando no celular, então acredito que aqui vai funcionar também. E vamos lá. Para quem não me conhece, esse é o meu blog, o Underground Web Dev, que fala muito sobre Node, Javascript, Meteor. Eu sou autor de três livros, mas atualmente publicado dois na Casa do Código, um de Node para iniciantes e um de Meteor também para iniciantes. O terceiro está saindo do forno ainda, a editora está revisando, fazendo capa e tal, então provavelmente vai lançar em janeiro. Que é sobre construção de APIs REST com Node e usando banco de dados relacional, um SQL da vida. Eu sou moderador das comunidades Javascript Brasil com Z, é diferente do Brasil com S, porque teve algumas tretas aí com a galera do Javascript Brasil lá, com o outro moderador. Então acabei criando essa aqui para voltar a comunidade que estava antes, que todo mundo estava gostando. E também moderador do Meteor Brasil no Google Groups. Pouca gente usa, mas está andando, está andando a comunidade. E vamos ao que interessa, vou falar sobre o Meteor. Quem não conhece o Meteor aqui, levanta a mão, por favor. Quem conhece Node? E quem conhece Javascript? Todo mundo. O Meteor é um framework full stack Javascript. O conceito de full stack é ser um framework que complemente todas as camadas necessárias para se desenvolver uma aplicação. No caso, full stack Javascript é usar Javascript no front-end, Javascript no back-end através do Node. E atualmente ele dá suporte default para o banco de dados MongoDB, que utiliza uma interface Javascript também. Então praticamente você cria uma aplicação totalmente usando Javascript. E isso para manutenção de código, por exemplo, é bem bacana, porque em uma única linguagem você não vai ter muita dor de cabeça de ficar desmistificando coisas entre duas ou três linguagens, tipo fazer parsing entre Java com Javascript, ou Ruby, ou sei lá. É tudo Javascript, então você passa um objeto JSON do front-end, back-end, banco de dados, é o mesmo. Isso facilita muitas coisas. Manutenção de código facilita muito. A curva de aprendizado também fica melhor para quem quer começar. Basta que você tenha conhecimentos de Javascript e, meu, pega isso tudo da documentação, do Node, do Meteor, entender um pouco assim, vai ser rápido. Porque se você já tem noção de Javascript, para aprender esse framework vai ser bem fácil. Outro framework que existe no mundo do Javascript é o MIM. Ele também é um framework full stack. O MIM, o significado de MIM é MongoDB, Express, Angular e Node. E ele também é focado em desenvolver aplicações SPA. SPA é Single Page Application. É uma aplicação que você carrega uma página, uma única vez, e toda transição entre os links muda só apenas templates, pedaços de HTML. Você não precisa carregar do servidor de novo um HTML completo, que nem é a web convencional de muitos sites, por exemplo. É basicamente transição de templates, você só puxa dados do servidor e não um HTML completo. O Meteor também é SPA. E essa foto aqui explica bem a diferença dos dois. Essa foto não quer dizer que, por exemplo, por um Meteor ser um carro, significa que o Meteor é melhor. Não. Ambos são excelentes frameworks. A diferença aqui é... em como ambos os frameworks trabalham com o baixo nível, com a complexidade. O Meteor já é um processo de componentes já completo, então você basicamente tem que juntar, apenas montar a aplicação. Você não precisa se preocupar com a infraestrutura dela, se preocupar com a organização de código e pastas. Ele já tem um projeto completo para isso. O MIM é mais baixo nível. Você pode customizar várias coisas internas do MIM, algo que no Meteor já não é feito mais para isso. Ele já é feito mais para desenvolver a aplicação. Fazendo um paralelo com outras coisas, por exemplo, o MIM é um carro em que você só tem que dirigir. Ou seja, desenvolver a aplicação. E o MIM é um carrinho de compras com todas as peças para você primeiro montar a aplicação, ou seja, montar a infraestrutura da aplicação, montar o ambiente, e depois desenvolver a aplicação. Ou seja, você pode construir o mesmo carro do Meteor, ou você pode construir um carro que voa, um carro que anda na água, enfim. Você pode customizar melhor no MIM do que no Meteor. Outra característica legal do Meteor é o conceito de JavaScript isomórfico. Que é bem mais fácil de lembrar, né? JavaScript universal. Por ser o Meteor totalmente em JavaScript, a linguagem JavaScript que você usa no front-end, no back-end, no banco de dados do MongoDB, por exemplo, é a mesma. Só muda, entre essas camadas, a API que você utiliza. No caso, o JavaScript front-end utiliza a API do HTML5, e no back-end utiliza mais a API do Node, que seria as APIs de lidar com o sistema operacional, com o servidor, coisas desse tipo. Mas se você vai desenvolver uma lógica de negócio utilizando apenas linguagem JavaScript, ela pode ser reaproveitada entre front-end e back-end, facilmente no Meteor. E para isso é muito simples. Basta você criar uma pasta que não seja com nome de server e nem com nome de client, ele já reconhece e carrega ela tanto no back-end e no front-end para ser reaproveitado. Ou seja, você consegue o nível de reaproveitamento de código a nível de você utilizar o mesmo código no front-end e back-end, desde que ele seja uma lógica bem abstrata para usar nas duas camadas. E o Meteor, ele trabalha com front-end, assim, a partir da versão 1.2, ele ficou com front-end mais flexível, os frameworks que suportam ele para você desenvolver o front-end da aplicação. No caso, desde o início do Meteor, ele começou com o Meteor Blaze. Blaze, o UI, enfim. É um conjunto de bibliotecas que trabalha com handlebars e um JavaScript específico deles para você manipular os templates. Mas desde a versão 1.2, que é a versão atual hoje, eles dão suporte também para React e Angular. E tem até discussões, assim, de mais para frente, eles acabarem utilizando, darem suporte bem mais para o React do que o Meteor Blaze, devido, sei lá, a algumas características do React que ficaram bem fáceis de ser utilizadas no Meteor. Mas isso ainda não está definido. Mas você, se você já tem um front-end em Angular ou em React, e quiser utilizar todo o contexto e o back-end do Meteor, tem vários tutoriais explicando como você migrar o seu front-end para utilizar um back-end Meteor. E acredito que não... Eu não cheguei a mexer muito nisso, mas acredito que não deve ser muito complexo. Banco de dados. Atualmente, o Meteor, ele só dá suporte para o MongoDB. Por quê? O MongoDB utilizado no Meteor tem um contexto próprio dele que é diferente do MongoDB avulso que você utilizaria em qualquer outro back-end, Ruby, Java ou Node. Por quê? Por causa que... Eu vou explicar no próximo slide. Ele trabalha com programação reativa. E a programação reativa no Meteor ela é adotada no back-end, no front-end, e também nas APIs que fazem interface com o banco de dados. Então, o MongoDB do Meteor é reativo. Eu vou explicar depois, mas, basicamente, qualquer mudança que você faz no MongoDB, diretamente na interface do MongoDB, sofre uma reação no front-end que o usuário estiver acessando. Por exemplo, se você for mexer, lógico, em uma aplicação em produção, que é a pior porcaria que se faz, mas se você for fazer em uma aplicação mesmo em desenvolvimento, se você modificar os dados no banco de dados, ele automaticamente atualiza sozinho no front-end, graças à programação reativa. No futuro, as próximas versões do Meteor vai dar suporte para o Postgre, que é um banco de dados relacional, porque até hoje o MongoDB é só o MongoDB que utiliza. E aí vai dar um pouco mais de facilidades para quem quiser migrar a uma base Postgre para utilizar o contexto reativo do Meteor. E atualmente também tem bibliotecas third-party utilizando MySQL, COUNTDB e Redis. Sobre programação reativa, eu não sou um cara expert para falar sobre isso, mas eu vou dar um pouco da explicação que eu sei. No Meteor, por exemplo, a programação reativa foca nas reações, se você tem, por exemplo, uma listagem de dados, uma tela que lista, sei lá, usuários, e toda vez que um outro usuário for inserir um dado, fazer ações de escrita, que seria inserir, atualizar ou excluir algum registro, sofre uma reação automática, automática não, né, sofre uma reação para atualizar esses dados, para quem estiver visualizando esses dados, as listagens dos dados. Ou seja, toda ação de escrita sofre uma reação na leitura dos dados. E, basicamente, esse é o comportamento, assim, da programação reativa do Meteor. Não sei se existe coisas a mais na programação reativa, talvez eu não saiba, eu não sou um cara expert, mas esse é um comportamento básico que existe no Meteor. E, graças ao DDP, Distributed Data Protocol, que é um protocolo que é uma abstração do WebSockets, ele, toda a reação que ocorre no back-end, no banco de dados MongoDB, sobre os dados, aí depois passa para o back-end. E, para passar para o front-end, é através do protocolo DDP, que seria o protocolo que faz uma abstração do WebSockets, e aí permite uma interação em tempo real, que seria as reações na aplicação, mostrando para o usuário no front-end dela. Então, a combinação de DDP mais programação reativa no Meteor equivale a uma interação em tempo real. Outra sacada legal do Meteor é que, desde a versão 1.0, se eu não me engano, eles dão suporte para você exportar a sua aplicação web, desde que ela esteja responsiva, todo o tratamento para a aplicação mobile, você facilmente, em poucos comandos, consegue gerar uma aplicação híbrida, para iOS ou Android, graças ao framework Cordova. E ele tem uma integração bem forte com Cordova, que você consegue instalar os plugins do Cordova. Quem já trabalhou com PhoneGap, que PhoneGap também trabalha com Cordova, facilmente vai conseguir aprender a lidar com Cordova no Meteor, se for desenvolver uma aplicação web, e depois exportar essa versão web para mobile. E aí, em poucos comandos, por exemplo, Meteor, Edge, Platform, você consegue incluir o Android ou o iOS, desde que já tenha no seu computador o Xcode, para trabalhar com o iOS, ou o Android SDK. Basicamente, ele vai gerar uma versão Cordova, para você depois rodar, através do Android SDK, ou o Xcode, a aplicação mobile. Desde a versão 1.0, ele passou a ser compatível com o Windows, o Windows, geralmente muitas tecnologias open source, acabam sendo criadas no Linux, ou ambiente Unix, que é Mac, Linux, e depois, de um certo tempo, eles acabam também passando a fazer compatibilidade com o Windows. E não é 100% ainda a compatibilidade com o Windows, mas quebra o galho. E ele, como eu falei antes, o Meteor tem um contexto próprio. Então, desenvolver dependências, pacotes, para ele, é recomendável que você desenvolva e publique no Atmosphere, que é o site que hospeda milhares de pacotes para o Meteor. Mas como ele é back-end em Node, ele também consegue reaproveitar, não todos, mas a maioria dos módulos do Node. Por que não todos? Porque, como eu falei, o Meteor tem um contexto próprio dele, que é a programação reativa, ele trabalha com MongoDB, e coisas desse tipo. Então, não faz sentido, por exemplo, você utilizar o Express, que é um outro framework web, instalar e rodar no Meteor. Porque ambos são frameworks web, então, lógico que isso não vai funcionar. Mas, vários módulos utilitários, que existem no Node, facilmente podem ser utilizados no Meteor, mas, se vocês forem desenvolver alguma aplicação, ah, eu quero usar, sei lá, alguma ferramenta utilitária do Node, primeiro pesquisa no Atmosphere, se já tem uma versão compatível, se não tiver, aí vocês tentam usar do Node. Mas, para você usar um Node, tem que instalar também um pacote do NPM no Node, porque não vem de cara quando você já cria uma aplicação, mas, instalando ele, facilmente você consegue utilizar a maioria dos módulos do NPM. Outra coisa também legal do Meteor é que ele também oferece uma hospedagem grátis para aplicações de pequeno porte ou para você fazer, sei lá, um ambiente de desenvolvimento para testar versões beta da sua aplicação. Você só tem que criar uma conta no meteor.com e rodar o comando meteor deploy, coloca um nome qualquer da sua aplicação, se tiver, ele vai gerar para você um domínio meteor.com. E você também pode utilizar um domínio próprio seu, de graça também. Só fazer algumas configurações que estão na documentação dele, aí você consegue hospedar facilmente sua aplicação beta, ou sei lá, uma aplicação pequena, blog, por exemplo, se vocês quiserem fazer em Meteor só para testar, no cloud do Meteor. E esse aqui é o site deles, o meteor.com. Hoje está na versão 1.1. Eu acho que esse print aqui já está desatualizado. Eles também lançaram um cloud privado deles pago, chamado Galaxy, que é caro, muito caro, mas dá um ambiente completo para vocês que querem desenvolver dentro da plataforma dele. Tem vários dashboards para você monitorar a sua aplicação. Mas facilmente você também pode exportar a sua aplicação Meteor para Amazon, DigitalOcean, porque o Meteor é basicamente Node.com. Se vocês forem fazer uma aplicação em Meteor e querem hospedar, vocês podem hospedar em qualquer servidor que suporta Node.com, porque basicamente ele vai gerar uma versão Node da sua aplicação Meteor para você enviar para o seu servidor. Esses aqui são alguns exemplos. O Meteor não é muito conhecido ainda, então não tem grandes cases que nem o Node tem. E aqui tem alguns exemplos bacanas, bacanas, assim, que fizeram. O Rocket Chat, por exemplo, é um clone do Slack, open source. O Icon é um clone do Trello, open source também. O Blonk é um Tinder para procurar emprego. Só funciona nos Estados Unidos. CoderTV é um case brasileiro. Tem até um cara aqui, que é amigo do criador ali, Gabriel Publieges, que é um live coding. Ele fez uma integração com Hangouts, aí você grava um vídeo lá, agenda, para mostrar código, live coding, que nem tem vários outros. SpaceDrop ainda não lançou, mas já é um projeto que seria um clone do Drupal. Tem vários cases open source que a galera está fazendo, vindo do PHP ou outras linguagens, e estão criando para a Meteor. E aí o SpaceDrop é o clone do CMS Drupal. O Workpop é um site marketplace de freelancers. Lá você contrata um freelancer por hora, tipo no Workpop. Sedimentally é um wiki para startups. Então, por exemplo, o Meteor foi lançado, se eu não me engano, no final de 2010, ainda está crescendo muito, mas ele não é muito conhecido. Então, dá para ver aqui que tem uns cases ainda que não são grandes cases. RedPass é um projeto que eu estou trabalhando, que é o concorrente do ingresso.com, também está escrito em Meteor, só que só tem show sertanejas. Quem quiser ir lá, vê lá, quem curte, né? Show sertanejas. E agora, vou mostrar algum exemplo aqui legal. Eu tentei falar rápido, assim, para sobrar tempo no jogo, porque se der algum problema no jogo, pelo menos vai ter tempo para resolver. O jogo é bem bobo. É um joguinho de, para quem tem dedinho nervoso, tipo, todo mundo vai acessar do celular, eu vou passar o endereço. Quem clicar mais rápido, vai aparecer um ranking em tempo real, mostrando quem clicou mais rápido. Eu já testei esse jogo, quando eu dei uma palestra na Fatech, 40 pessoas rodou, funcionou. Só espero que aqui funcione também. E quem ganhar, eu vou sortear o meu livro de Meteor. Então, está bem legal. Se sobrar tempo aqui, eu vou mostrar código, para eu explicar como é que é a estrutura do Meteor, e algumas mutretas que eu acabei fazendo para ficar performático. E espero que vocês gostem. Eu vou só mudar a tela aqui para mostrar o endereço para vocês acessarem. Todo mundo consegue enxergar o texto? Esse Wi-Fi eu vou estar roteando do meu celular, então, se algumas pessoas não conseguem visualizar, eu peço que fiquem um pouco mais perto aqui, talvez a distância do meu celular. Vai aparecer uma tela para vocês digitarem o nome, mas digitem o nome, mas não cliquem ainda em continuar, porque tem um tempo de um minuto para começar o jogo. Então, se todo mundo aqui estiver visualizando a tela de digitar o nome, por favor, espere e levantem a mão, só para eu ter uma noção aqui de quantos estão já preparados. Porque aí eu vou ter que mudar o slide aqui para mostrar o ranking. Quem não está conseguindo acessar o endereço? Deixa eu ver se mudou o endereço. Se puder vir um pouquinho mais perto, vocês vão conseguir pegar o Wi-Fi. Eu acho que o problema não é nem o Wi-Fi, mas sim o endereço. O endereço é o mesmo. Não, não, está fazendo no IP mesmo. Pelo menos aqui na tela está rodando direto pelo IP. Será que o meu celular tem limite? Não tenho a mínima ideia da Unimonte. O que é? Não. Quem acessou? Quem pelo menos acessou a tela? Pô, tem gente lá de longe que eu consegui acessar. Eu vou ficar aqui para ver se... Pior que está filmando. Conseguiram? Digitem o nome, mas não apertem Enter, por favor, só para deixar preparado. Conseguiram? Conseguiram? Só falta o ranking não funcionar, e aí vai ser fail total. Quem conseguiu? Pô, vou começar Vocês ainda querem tentar? Quem quiser tentar, eu espero Tem tempo sobrando Pode ser? Vou deixar o celular aqui Digitem o nome, mas não cliquem em enter Só pra deixar no gatilho Tá Pode começar? Então, digitem Cliquem no continuar Vai aparecer o nome de todo mundo aqui Ele trata nome repetido, tá? Só cinco? Pô, que chato Será que um iPhone aqui Roteia melhor que o meu Moto X? Quem quiser tentar Pô, deve ser o limite Pô, já começaram? Nem falei pra começar Ah, sacanagem Não, pô Joga aí, pelo menos está funcionando Só que aí você não vai valer Está funcionando Sete pessoas também Pô Tinha que pegar mais gente O problema vai ser Quando começar o próximo Vai ser a concorrência Quem vai conseguir entrar na fila Aqui Aí Aí travou Acho que também tem alguma coisa a ver Quando eu travo a tela aqui No celular É, travou Travou, travou Vamos ter Eu acho que tem tempo ainda Vamos tentar de novo Eu vou ter que manter a tela Do celular rodando É Acessem de novo aí Vou ficar com o dedo na tela aqui Do celular Pra aguentar Ele espera um minuto Então quem puder já acessar Já acessa, digita o nome Já pra aparecer no ranking Só um segundo Dê um refresh na tela agora Quem conseguir Ó, já tem gente acessando Milhouse? Quem é Milhouse? Será que vai acessar mais gente? Agora você perdeu Você perdeu Agora você não consegue acessar Dá um F5 Um pouco chato Pra mais uma vez Eu vou mostrar esse jogo Eu vou trazer um roteador De casa mesmo Acho que já vai começar, né? Agora vai valendo, hein? Tá valendo A não ser que o jogo trave na hora E aí Lascou Já vai aparecer um botão gigante na tela Já fica ligeiro Valendo Vou até ficar aqui no meio Não travou Não travou Ele só tá com um probleminha de refresh Por causa do roteador Continui Mesmo travando Continui E o problema aqui é o celular Eu parei de mexer na tela aqui O ranking até ficou melhor Já? Quem ganhou? Você perdeu? Você perdeu Mas ganhou Cara, pessoal Foi mal mesmo Mas o problema foi o celular É sério Se tivesse um roteador melhor E teria funcionado Sem problema Mas deu pra ver legal, né? Que o ranking funcionou no tempo real A galera rodando aqui Com clique nervoso Ó Parabéns Eu acho que ainda tem tempo É Tem tempo, né? Leandro Tem tempo, né? Beleza É Eu vou mostrar um pouco de código De como foi feito esse jogo Só pra explicar um pouco Como é que é a estrutura De um projeto Meteor Primeiro O Meteor Ele não é MVC Ele é MVVM Model View View Model E Tem uma estrutura mais Flexível Pra desenvolver a aplicação E É bem convencionado Assim As pastas Basicamente Se você criar uma pasta Com nome client Vai ser Processado Somente no front-end E se você criar uma pasta server Vai ser processado No No back-end Se você criar uma pasta lib Ela é Isomórfica Então ela pode ser Ela vai ser processada Tanto no front-end Quanto no back-end Pasta public São pasta Pra arquivos estáticos Fonte Imagens CSS E Javascript Estático Tem essa pasta Pasta .meteor Que é Onde ele faz A gestão De pacotes No arquivo packages A gestão Da versão Do meteor Aqui E versões Dos pacotes Específicas E ele cria Quando você Executa um projeto Ele cria uma pasta Chamada local Essa pasta local É Uma compilação Da versão Node Do projeto Que é usada Pra você desenvolver Um seu ambiente de desenvolvimento Mas não é ela Que você tem que colocar Em produção Tem um comando Chamado meteor build Que ele gera Um targz Do projeto Em node Mesmo Pra você Mandar pra produção O meteor Quando você cria Um projeto Meteor Você nem precisa Dessas pastas Ele já cria Um arquivinho CSS Um HTML E um JS Você pode até A maneira como eles criam Criar num único arquivo O teu projeto inteiro E fazer um if Se é cliente If servidor Mas é zoado Isso eu acho zoado Mas ele permite isso Tanto é que Quando você cria um projeto Ele já cria com esses três arquivos Eu recomendo Que vocês apaguem esses arquivos E criem essas convenções de pasta Pelo menos essas convenções básicas Client e server Pra você ter organizado Por pasta Quais arquivos Vão ser executados Em quais camadas Sem precisar fazer If Is client If Server Quando você cria também um projeto Ele vem com dois pacotes Chamados auto publish E insecure Eles são feitos Pra você Apenas desenvolver a aplicação Porque eles liberam A tua base de dados Todinha no client side E isso é um Você colocar isso em produção É você liberar teu banco de dados Pra todo mundo fazer bagunça Mas o motivo de ter esses pacotes É pra questões de desenvolvimento Ou seja Pra vocês prototiparem O projeto rápido Mas depois que eles tem tudo prototipado Removam eles Corrijam todos os Pub-subs Que são a comunicação Entre cliente e servidor Que ele utiliza Pra você ter uma aplicação Sem brechas no servidor Em produção Ou Também o mais recomendado É criar um projeto Já remova esses dois pacotes E já vai desenvolvendo a aplicação Criando a sua comunicação Pub-sub Pub-sub Pra quem não conhece É publication E subscribe É o mesmo conceito De um feed Quem hoje usa Google Reader Que nem existe mais É o feedly Sei lá Vocês assinam Um feed De blogs Pra vocês verem as notícias Segue o mesmo pattern Que é o Pub-sub Um blog é o publicador O publisher E o sub Que é o subscribe Que é o assinante Assina e recebe as notícias As atualizações Do publicador O Mitchell Ele trabalha nesse pattern No servidor Você cria Publications Que seriam as queries Do MongoDB Que você vai utilizar No back-end Pra passar pro front-end Peraí A fonte tá muito gigante E o Como eu falei Ele utiliza O conceito de Javascript universal Isomórfico Ele tem uma réplica Da API do MongoDB No front-end Que ele se chama Minimongo Então você pode fazer Todas as queries Do MongoDB No front-end Só que elas são Réplicas Os resultados São cacheados De uma publicação Então você já libera Aqui todas as publicações CQT No servidor Ele vai fazer um cache No Minimongo E todas as queries Que você fizer No cliente Vai ser baseado No cache No resultado do cache Por isso que você tem Que ter as publicações Pra já deixar tudo certinho Aqui E aí no cliente Você faz os Subscribers Dessas publicações Que está No caso aqui Está nos routers Cadê? Tem aqui ó Um subscriber De players De games Toda vez que acessar A rota da home Ele já carrega Pra você os dados Do Minimongo Que vem do back-end E aí todo front-end Todas as queries Que você fizer no front-end Vai ser baseada Nos resultados Do Do Minimongo Da publicação Eu tive que fazer Uma sacada Meio zoada Pra o jogo rodar De uma forma Um pouco performática Que é o seguinte O MongoDB É Jason Você trabalha com Jason O que eu tive que fazer Pro Jason É rodar Numa máquina É leve Pra ele rodar Com muitos usuários É porque Aqui não rodou Rodou só com 7 Mas quando eu mostrei Essa apresentação Com um roteador melhor Rodou com 40 pessoas E não deu problema É sério Aí o que eu tive que fazer Foi diminuir O nome dos campos Pra apenas um carácter Isso é meio zoado Mas eu criei Funções em cima Pra abstrair isso Ou seja Aí tu vai ver aqui Um G Um P Um W Que significam Alguns atributos Que eu tive que usar No modelo Por quê? É bem visível Por exemplo Que esse Jason aqui Nome É bem visível Que esse daqui É menor que esse Não é uma boa prática Mas pra um joguinho Desse nível aqui Isso daqui Tá trafegando Com muitos usuários Muitos usuários Em tempo real Então diminuir O tamanho do Jason Dos atributos do Jason Fez com que o jogo Rodasse de uma forma Mais performática Com um roteador Aqui que aguentou Pouca gente Com um servidor Que tenha pouca memória Mas não é uma boa prática Mas pra um caso de jogo Resolveu o problema E pra não ficar Uma magia Difícil de desmistificar Eu criei funções Em cima desses nomes Desses caracteres Que signifiquem Por exemplo N signifiquem um nome Ou qualquer outro atributo E As views São basicamente HTML Usando a tag template Utilizando No caso Eu estou utilizando O frontend blaze Que ele trabalha Com handlebars Mas eu poderia Facilmente Substituir isso Por react Ou angular Se eu quisesse E a manipulação Dos campos Organização do template Ele reconhece sozinho Você pode colocar aqui O nome dos templates Aí tem um javascript Para cada template Que é só colocar o nome Do template Aí template O nome do template Aqui no javascript Ele reconhece E ele trabalha O básico Para vocês já desenvolverem É trabalhar com helpers Que são queries Que você vai usar No template Que é Como você vai escrever Os dados No HTML E events Que é para você Pegar os eventos Do HTML Para você fazer Uma escrita No banco de dados No caso Um event do clique Toda vez que você clicar Um botão Está batendo no events E o events Está mandando para o servidor E o helper O helper São reativos No Meteor E esses E os helpers São No caso Eu estou usando Queries do MongoDB Que já é queixado Do mini Mongo Para escrever No HTML Todos os dados Como ele está usando Está usando o DDP E é a programação reativa Ele consegue fazer Uma interação em tempo real Utilizando os helpers Do Meteor Basicamente Esse é o fluxo Mínimo Para você desenvolver Uma aplicação no Meteor É lógico Que tem coisas Mais complexas E é isso Perguntas? Pode falar Segurança? Paulo, né? Paulo perguntou Sobre segurança Para quem está acostumado A trabalhar com PHP Ruby on Rails Sei lá As aplicações web Que não são single pages Tem que se tratar Com segurança Por exemplo De cross scripting Que é Existe isso muito neles E outros aspectos Que eu não lembro De cabeça agora Do padrão No Meteor O conceito de segurança É um pouco diferente Não tem cross scripting Porque é single page Os formulários São já tratados Tudo no Meteor Mas Por exemplo Que nem eu falei Se você liberar Uma aplicação Com auto publish Que ele vai publicar Todo o seu banco de dados E replicar isso No MongoDB Do cliente Você está liberando Sua base de dados Para você manipular No browser Então As questões de segurança São novas aqui Você vai ter que tratar isso Você vai ter que Fazer todo o PubSub Corretamente Para evitar que vazem dados Para evitar que vazem IDs O ideal também É você fazer queries No MongoDB Com os campos Que você quer mostrar Porque é muito fácil Você fazer um find O find libera todos os campos O MongoDB é dinâmico Você pode injetar campo Em runtime Então o ideal É você fazer umas queries Que já coloquem Os campos que você quer Isso não só Garante segurança Como deixa também A query mais performática É que nem fazer Um banco de dados SQL Um select com asterisco Ao invés de usar Com os campos Tem como você liberar O modelo Que seria As collections do MongoDB Para fazer escrita No client side Mas eu não recomendo isso Eu recomendo que criem No caso No meu caso Eu crio Os methods Met your methods Que são Uma abstração de AJAX Por exemplo Para enviar dados Para o servidor E no servidor Você manipula eles Da forma que você quiser E lá você pode utilizar Bibliotecas Para fazer checagem Dos dados Fazer sanitização Dos dados Colocar regras Para bloquear Quem estiver Acessando indevidamente Um usuário logado O meter Já tem um pacote Para lidar com usuários Logados Que se chama Accounts Ele não só Trata toda a infra De você manipular Os dados Com usuário logado Como também Tem já também Os client sides dele Os templates Para já ter uma telinha Bonitinha para fazer login Senha Cadastro de usuário E tudo mais Isso daí Eles já trataram Já tem pronto E muita gente usa Em vez de reinventar a roda E eu acho que é isso Tem também Alguns detalhes Se você for exportar Para a versão mobile De não Tem um arquivo Descrito para mobile Que você tem que criar Chamado mobileconfig.js Lá você tem Uma função chamada Access Rule Que você tem que definir Quais as URLs externas A sua aplicação mobile Vai acessar Se você criar um link Que vai para algum outro site Você tem que colocar o site lá Você não pode deixar Liberado qualquer URL Senão A sua aplicação híbrida Vai poder acessar qualquer coisa E pode fazer uma bagunça feia Acabou? Acabou E é isso Valeu